Cadê? Bora ver aqui a reação do Purpô, da farinha e da mamada, não se nega ninguém. Hoje eu vou fazer uma rota com o Purpô. 5, 21 e 28, cadê? Ah, já tá aqui no time. Que isso? Ele já leu no... Ele lendo só o que fala, o spoiler. Uma farinha e uma mamada, não se nega... Ele é muito tímido, gente. Nunca que vai rolar um Dark. Ele fica todo vergonhoso. Oi, Cacau. Olha, ele fica pensando... Olha, ele fica mal pensativo. Gente, o Purpô parece eu falando, ai gente, o que eu mando? O que eu respondo? Hoje eu vou pedir dica pro tio Cotô. O tio Cotô é o melhor tio de conselho. Vou pedir uns conselhos. Ele fica todo tímido. Que foto... Meia foto de perfil tá feia, deixa eu ver. Ai, eu tô meio estragadinha nessa foto, né, gente? Ai, vou atualizar. Vou atualizar a minha foto, pensando aqui, né, ou não. Ai, tá bonita... É... Vou atualizar, vou atualizar. Tchau. Tchau.